E aí, galera! Bom demais! A Hilton aqui na área novamente! Então, meu povo, estamos aqui em Terminal Rodoviário de Porto Alegre e... nosso carro saindo aí... Nosso não, né? Nosso primeiro carro do vídeo, de Porto Alegre para a União da Vitória! É, o Nissan! Nem sabia que ela tinha essa linha, não, hein? É, chegou um passageiro atrasado ali, quase que perde, mas... Chegou! É, enquanto isso aqui, vamos de Penha, esse aí de Porto Alegre para Jaraguá do Sul, saída 21 horas! Tá bom? Então, pessoal, a gente vai acompanhar aqui a movimentação noturna aqui da... Rodoviária! E vamos começar com esse Unissui mesmo! União da Vitória, interessante! Eu não sabia que tinha essa linha, não, hein? Beleza? É forte! Então, gente, eu espero que vocês gostem, tá? Do vídeo... Nesse formato, no YouTube, aqui em Porto Alegre Aproveitando minha passagem por aqui, né? Então, por que não fazer um registro? Bem breve! Entendeu? Então, enquanto isso, vamos ver o que temos mais por aqui, tá bom? E eu espero que vocês gostem! Se você gostar, deixe seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito E vamos que vamos! A gente tá aqui no embarque e desembarque do Inter Estadual Mas a gente vai ficar ali na ponta pra gente acompanhar um pouco do Inter Municipal também, tá bom? Então, gente Temos esse Okatur dando embarque para Florianópolis É forte, hein? E aqui temos um G6 da TTL 3045, de Porto Alegre para Monte Video Gente, imagina que delícia você viajar nesse carro 42 lugares G6 ainda Pra poucos, hein? Então, enquanto isso, vamos fazer uma movimentação bem dinâmica Ah, enquanto isso, tem o outro Unisul Esse aqui de Porto Alegre para a União da Vitória Provavelmente é um extra, né? É forte Em breve, você vai conferir uma movimentação Desculpa, movimentação não Uma viagem feita nesses carros da Unisul, hein? Tá bem? Então, mais um pouco aqui na frente A gente tem o Catarinense Provavelmente Curitiba Só pelo prefixo e padrão ali Aqui o letreiro não está informando Mas Eu creio que seja Curitiba mesmo Acho que é saída 2115 Beleza? Então, a gente vai ficar aqui na ponta Que dá pra gente conferir melhor O que tem de chegada e de saída Tá bom? Então, me acompanhem e vamos que vamos Aí, pessoal Agora temos um carro da Planalto E esse aí de Porto Alegre para Itaqui Ó, carrão aí da Planalto É, chegando ali temos um carro da Planalto Planalto não, gente Escuta, Unisul Porto Alegre Para Será que vai vir pro embarque Interestadual? Ah, não Tá direto Esse aí é um item municipal Eu acho, né? Então, esse aí de Porto Alegre Para Guaíra Acho que vai aguardar horário ainda E esse aí de Porto Alegre Para Seda Canoa Vocês estão conferindo aí Na legenda qual é a cidade Eu tinha até esquecido o nome Mas é isso Agora Vai sair um carro ali Vamos ver de qual empresa Ali temos Caperinense O carro da Penha O Eucatu Que a gente mostrou E o G6 da TTL É O Penha Se eu não me engano É o que chegou de São Paulo Ah, não Esse é o Jaraguá do Sul A Penha com a sua bela pintura É forte, hein? E logo atrás Aqui temos o Expresso Embaixador É isso mesmo? Bom, motorista Cumprimentou Obrigado O Embaixador saindo aí Para Pelotas É, agora vocês conferiram Mais um carro Diferente Esse aí Provavelmente A serviço Ó, piscadinha de farol Esse sim A serviço Da Ouro e Prata É, começamos bem Nosso plantão, hein, gente Lembrando que O nosso amigo Jeff Também está gravando O plantão Na rodoviária Em São Paulo Tá Se o vídeo já tiver saído O link está aqui embaixo Nos comentários E na descrição Confere lá Ó, o Planalto Rapidão, hein Ó, e tem mais carro saindo Esse aí É, desembarque Não deu pra ver a cidade E é isso aí Para ser da canoa Vocês conferiram Novamente aí Qual é o nome Da cidade Não sei se é Campo da canoa Mas Está aí na legenda Pra vocês conferirem Ok Agora a gente tem A chegada Nesse belo carro aí Ó Tá forte Provavelmente Deve estar Agregado Alguma empresa Pra fazer o reforço Aí do feriado É, infelizmente Não vai dar pra ler A plaquinha Carro da MR Tour RM Tour É um belo carro, hein Gente Tirar aqui uma fotinha Aí sim É, enquanto isso Nosso amigo Está encaminhando aí Vamos Para pegar mais uma saída Esse aí G6 da TPL É forte, hein Isso aí Marco Apolo Geração 6200 Chassi Mercedes-Benz O500 RSV Forte, hein É, agora vamos para mais uma saída Esse aí Unisul Esse aí Se eu não me engano É a União da Vitória Isso mesmo Aí é o carro Do serviço Sem leito Da Unisul Marco Apolo Paradiso 1000 G7 1350 Sobre o chassi Mercedes-Benz O500 RSV Glutex Aí o carro Da EGA Gente, olha que diferenciado Olha Chegou um carro aqui Da Viajo Tour A serviço da Uri Prata Mas não informa a linha Agora temos esse aqui De Porto Alegre Para Guaíra Ó, vai encostar por aqui Aí, ó Marco Apolo E200 E o G7 Mercedes-Benz O500R RSV Agora temos esse carro Que a gente viu chegando Da RM Tour A serviço da Uri Prata Porto Alegre Santa Rosa Agora a gente conseguiu conferir É, hoje é o show Dos a serviço Esse é o serviço Da Planalto Turis E aí, gente Tão curtindo? É forte, hein Agora temos aqui O Irmão C Porto Alegre Santa Rosa Também A serviço da Ouro e Prata Irmão C Aí, eu deixo o nome Que carro bonito, hein Tô com o arrumadinho É forte É, agora sem cortes A gente tá numa tomada De mais três minutos, hein Vamos pegar o Euca Tour Lembrando, tem muito carro Pra aparecer aqui hoje Brasil Sul Penha Eu espero ver carros Da Ouro e Prata Que eu não vi nenhum Até agora Olha só, gente É, carro saindo cheio É, carro saindo cheio, hein Euca Tour É uma das empresas Que operam a ligação Entre Porto Alegre E Florianópolis É isso Já sendo bem requisitada Agora Pegando mais uma tomada Encostando ali O Unissum E vindo ali Toquinho da Planalto Isso aí Vindo de São José Não sei ao certo Mas é São José Alguma coisa É, movimento aqui Hoje tá pesado, hein Gente Ó, dois carros Da IGA É, multivídeo Estou vendo Que tá sendo Um destino Bastante procurado Saiu dois carros Da TTL Agora tem mais Dois carros Da IGA Se eu não me engano Ela faz essa ligação Também Tá Mas me diz, gente Vocês estão gostando Dessa movimentação Um pouco mais dinâmica Ou as mais comuns Mesmo Me diz aí Qual é a avaliação De vocês, tá bom Aí o carro da IGA Que deu a volta Esse aí De Santa Rosa Para Porto Alegre Primeiro ouro e prata Do vídeo de hoje Seguido de Unisul De Tramandaí Para Porto Alegre É, como o feriado Hoje tá bem Forte O que que temos aqui Em Porto Alegre, gente É Empresa Cruz A serviço, tá Venha Vamos conferir ali Olha, eu saí de lá Achando que ele ia vir pra cá Fui topiado Olha aí, meu povo O carro a serviço Da Penha Vamos conferir aqui Esse aí De Porto Alegre Para Garopaba Saída 21h45 Veículo aí Semi-leito Se eu não me engano Ele é 42 lugares Com apoio para as pernas Uma boa reclinação O chassi É Scania Se eu não me engano É O K360 Então É isso E olha aí Brasil Sul Presente hoje no vídeo Esse aí Porto Alegre Maringá Acho que Vai aguardar Plataformas aí Para fazer o embarque Enquanto isso Vamos de Santa Cruz Nova Palma Porto Alegre Carro aí No serviço Executivo Scania K360 IB Aí é um carro Da Planalto Porto Alegre Vamos ver Alegrete Alegrete Porto Alegre Para quem não sabe Para vocês que tem curiosidade Quantos carros param Especificamente Onde está esse carro Da Santa Cruz São para Embarque Quer dizer Descarga De encomendas Tirar e colocar Então assim Pelo menos Nas movimentações Aqui Vocês sempre vão ver É Cori Prata Planalto Entre outras empresas Sempre param aqui Então É para isso Tá bom O Ego Encostando Para embarque Encostando Encostando Buscar bonito Né gente Ó Sem cortes Vamos pegar O Capitarenense É O Capitarenense Ligou os motores Também Dá para sair Porto Alegre Para Curitiba Saída 21 e 15 Saindo lotada 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 Saindo lotada